Bom dia, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para convidar vocês para o oitavo fórum online do Ufo Piauí, Ufologia e Espiritualidade, que começa hoje pelo canal do nosso querido Crispim, lá Ufo Piauí. E eu peço para vocês que assistam, que contribuam com as obras sociais do Crispim. O Crispim é uma pessoa exemplar, é aquele amigo que todo mundo quer ter, sabe? O homem e o animal. A obra dele é gigantesca, é enorme, o que ele tem de poder de manipular a boa energia das pessoas em prol de quem sofre, seja homem, seja animal, a natureza planetária. Então, a gente convida vocês, vai ser muito interessante, né? Hoje eu falo como a gente chegar onde a gente precisa, povo, não tem plano B, ou a gente evolui agora ou sai. E amanhã o Paulo César é frutuoso, eu considero muito o trabalho do Paulo lá no Frei Luiz do Rio de Janeiro, ele é um grande pesquisador de materializações. Temos o Amit Gozuane na sexta-feira. No sábado, nós temos uma contatada norte-americana, desculpa, gente, eu preciso ler mesmo que eu já estou ficando velha, entendeu? Tem a Valentina Onissor e no domingo termina com a Margarete Aquila. Ah, e tem o Nando Cordel na sexta-feira, porque hoje é quarta, né? Então sou eu hoje, o frutuoso quinta, o Nando Cordel na sexta, o Amit da sexta também, e a gente vai ter a Margarete terminando no domingo com a Valentina no sábado. Aproveitem, é bem dinâmico, são nomes realmente de respeito, né? Todos os meus companheiros que vão estar nesse fórum são nomes de muito respeito, todos merecem ser ouvidos, porque tem algo a acrescentar. Estou me tirando fora. Mas gostaria de ter a presença de vocês lá para não ficar com aquele sentimento de menos-valia, sabe como é que é? Coitadinha de mim que isso é muito ruim. Então vamos conversar, vai ser um papo super alegre, porque eu acho que tristeza já chega o que está rondando a gente, e principalmente porque a gente sabe que estando nesse evento nós estamos ajudando homens e animais lá do Nordeste com o Crispim e seus companheiros nesse trabalho elogiado. A gente se vê às 19 horas, hoje é 19 horas, a gente se vê às 19 horas, mas assistam toda a programação.